Gente, eu vou ensinar pra vocês como se faz chips de óleo pronomes. Pega as folhas, lava, enxuga direitinho, depois passa um pouquinho de azeite ou óleo de coco. Uma pitadinha de sal. Eu gosto de temperar com açafrão e páprica. Eu tenho pra seu gosto. Aí você coloca na frigideira ou então na máquina high fry. Como a high fry tem um vento, as folhas ficam voando. Aí eu gosto de colocar um pezinho em cima. Aqui a pouquinho eu mostro pra vocês como vai ficar. Gente, eu deixei cinco minutinhos. Agora você deixa esfriar um pouquinho pra ele ficar bem crocante. Gente, aqui é o nosso resultado final dos chips de óleo pronomes. Realmente fica bem crocante, ó o barulhinho. Tchau, tchau. Tchau.